Oi pessoal, sou a Juliane, co-founder do Job4Model, uma plataforma que conecta clientes, promotores e modelos e acaba tirando a intermediação de agência e economizando até 40% do custo da contratação. Então, o Job4Model antes da aceleração era um produto muito fraco. A gente colocou um site beta no ar e a gente viu que tinha um interesse muito maior, cadastro e tudo, mas a gente não sabia vender. O nosso produto, o nosso serviço era feito à base do Excel. Depois da aceleração, a gente cresceu muito, hoje a gente tem uma plataforma que acredito que seja um dos melhores de freelancer, de marketplace do Brasil. E a gente acabou construindo um processo de vendas muito grande que acabou tornando o cliente recorrente. É uma experiência maravilhosa, acredito que seja melhor do que qualquer faculdade que tenha no mundo. E o melhor de tudo é saber que depois da aceleração, assim, eu acreditava que acabaria, acabaria o processo da aceleração, acabaria o relacionamento e seria mais business. Mas o que acontece? Depois da aceleração, você cria uma amizade, cria um elo, você tem acesso a outras startups que, na verdade, você troca experiências, são os mesmos problemas, apesar de setores totalmente diferentes. E isso é muito bacana, esse relacionamento, né? Essa troca de experiência e todo mundo torcendo para todo mundo dar certo, para a empresa crescer, receber investimento e entrar em êxito. E o melhor de tudo também é os investidores. Você tem acesso muito fácil aos investidores. Então, por exemplo, assim, os investidores anjos, eles investem na gente, mas a gente também cria um elo com eles, entendeu? E a ACE apresenta novos investidores. Então, isso é muito bacana, esse relacionamento no geral, não só com a ACE, mas também com os investidores anjos. Startupeiros do Brasil, venham ser acelerados pela ACE, que eu tenho certeza que vai ser a melhor experiência do mundo e vão ter muitos investidores para a tua empresa. Tchau, tchau.